O líder senador Magno Malta traz uma informação importante agora para o plenário em relação ao ministro dos transportes. Eu quero somente destacar, presidente, que o senhor ministro dos transportes é também senador e membro desta casa. Portanto, ele tem um munos público, seja como ministro de Estado, seja na sua função como senador da República. De fato, como foi dito pelo líder Magno Malta, as denúncias em relação ao ministro são gravíssimas. E o fato dele deixar o ministério e voltar para o Senado implica na necessidade dos esclarecimentos que ele deve prestar aqui nesta casa. Portanto, as denúncias que existem até hoje são gravíssimas e mais gravíssimas são, segundo temos informações, as denúncias que virão e que deverão ser repercutidas neste final de semana pelas revistas. Por conta disso, senhor presidente, considero, o meu partido ainda não tem uma posição política nesse sentido, mas nós deveremos debatê-la, mas considero que o senhor Alfredo Nascimento deve explicações também aqui ao Senado da República, porque ele é membro desta casa, ele não só é ministro, ele tem um munos público e, enquanto munos público, ele deve, na instância correspondente aqui nesta casa, que é o Conselho de Ética, prestar os esclarecimentos que o Senado da República, pela função que ele virá exercer, exige que ele venha.